A defesa já ligou aqui com o Enes pelo lado esquerdo Vai trabalhando o Enes para o Nego Novo Vai chutar de perna direita na trave Quase consegue fazer o gol de empate Uma bola do Nego Novo, rapaz Tá aí o Tony, preferiu tocar para o Delilso à frente Chegou em cima aí o Luiz Tá lá o Braulino Rubão pelo lado direito Não dominou a bola Já saiu pela linha lateral e acabou vencendo aí O Quilombo Freitas por 4x3 de virada De virada E aí, Delilso, esperava uma virada aí desse jogo? Jogo difícil, muito pedreira para nós Mas conseguimos fazer a vitória Com muita raça, viu? Obrigado, Roba Dá certo, Delilso Deus abençoe a raça de empate E continue sendo assim Isso é o Delilso aí, correu muito Mas valeu aí, né? Depois de estar perdendo aí por 2x1 Acabou conseguindo aí a virada Esse time de branco aí é o Santa Paula E o de vermelho e preto é o Quilombo Freitas Denilso faz a entrevista aqui agora Camisa número 96 É isso aí Santa Paula e o outro é? Bom, Santa Paula e Quilombo Freitas Esse é o nosso juiz aqui Qual que é o seu nome aí? O Elton O Elton Parabéns aí, viu? Beleza As cobranças aí, principalmente laterais Foi muito exigida, né? Deu mole, não Tá certo É, grande juiz aí Abraço aí A partir de um abraço aí Da Rádio Imperatriz de Beirão das Neves É isso aí, gente Terminou o segundo tempo Depois de estar vencendo aí por 2x1 O Quilombo Freitas, né? O Santa Paula O Santa Paula acabou virando no segundo tempo Por 3x2 E acabou conseguindo a vitória aí Com os gols aí do Tony aí, né? Parece que ele fez três gols aí Depois eu conferir aqui direitinho Conseguiu a vitória aí por 4x3 Final do segundo tempo De jogo Você conferiu aqui pela Rádio Imperatriz de Beirão das Neves O Quilombo Freitas jogou com o Denilson Número 96 Pepino 98 Maidana 22 Tavinho 94 O Tony, o 92 E o Cavalo, o número 95 O Santa Paula jogou com o Rubão O Enes Camisa número 7 O Fernando número 6 O Nego 19 O Luiz o 2 Joãozinho 17 O Baixinho e o goleiro Que é o Braulino, né? E o goleiro do Freitas é o Marcelo É isso aí Gente, não vou terminando aqui as nossas transmissões Pelo canal do Youtube E se liguei com a gente, tá? Se inscreva-se Deixa o seu like aí Com certeza estaremos juntos aí Em mais um jogo aqui no campo do Santa Paula Onde acontece o torneio Março de 50 do Quilombo Ano 2022 Em homenagem ao Valtinho Menezes Março de 50 do Quilombo 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 Março de 50 do Quilombo